é isso aí salve salve são paulo paraquedismo e aí firmeza tomando bem vindo aí salto de paraquedas primeiro salto da sua vida estamos juntos então quatro quilômetros de altura a hora que abrir a porta do avião vamos descer 200 km por hora aí você sabe que você desistir vou te encurrar lá de cima né sabia é isso aí é nóis então né que bora lá garoto já era oi 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 E aí, mano, vamos mudar, mano Tá na hora, tá na hora, tá na hora O senhor tá saindo agora na boa, mas já não dá? Ah, demais E aí, tá só para ligar essa câmera ali Vai pra aquela porta, vai lá E vamos sair desse apiante, beleza? É nóis Eita puta E aí 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 E aí, dá um salve aí, agora que está no chão, o primeiro voo de avião, não sabe como é que pousa no avião, tá vendo? É então, azar seu, vai ter que fazer outro salto de paraquedas, mas também não vai dar, valeu galera, vem saltar aqui em São Paulo paraquedismo, até a próxima galera, olha o brother lá.